Oi, vou mostrar nesse vídeo somente o que eu fiz aqui relacionado ao ar-condicionado para dar uma melhorada que estava falhando, estava morrendo O que eu fiz aqui no ar-condicionado? Controle de lenta, lenta por ponto ativado, nível de reação 8, ponto mínimo 10, ponto máximo 30, borboleta eletrônica, abertura fixa a 20 graus 5.3, 80, 3.5 Rotação e o alvo, né? 1100, 950, abertura na partida, na hora que a gente vira a chave 5.5, 3.6 Compensação por ar-condicionado, eu deixei em 2.5% Nessa situação aqui, fica desse jeito aqui Vem aqui, ó Que ideia de tilt, hein? Vem aqui Vamos lá. Vamos lá. Agora eu peguei. Aqui eu posso ligar no máximo. Vamos lá. Forçar o volante. O acondicionário não cai. A rotação cai muito pouco. Ele não chega a morrer o carro, mas desliga o compressor. Forçar o volante. Forçar o volante. Forçar o volante. Vamos lá. 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 Vocês podem me perguntar Marcelo, mas está tudo aterrado Tudo direitinho Com certeza, ainda vou mostrar É, na minha vez é diferente Aqui Direto do conector negativo É o preto Direto lá para a full tech Não tem emenda, não tem nada Esse aqui É aquele preto com lista branca O outro preto com lista branca Eu até tentei reforçar Aqui, ó, a cabeça do cabeçote Aqui é um fio que eu liguei diretamente ali no terra Para ver se melhora Se for problema de aterramento ou não Mas de vez em quando Dá esse stiltzinho aí Comente aí Alguém já viu alguma coisa aí parecida? Valeu